E aí pessoal, seja bem-vindo, esse vídeo vai ser um pouco diferente, em vez de ser um speech drawing só com a musiquinha, vou falar junto, beleza? Antes de mais nada, tem alguns avisos para comunicar, o Wesley do canal Sonic, ele que fez essa capa irada aí pra gente, vai ficar um tempo sem gravar vídeos, porque o PC dele estragou galera, mas isso é só uma questão de tempo até ele arrumar. E pra quem não conhece, o link do canal dele tá na descrição. Esse desenho, confesso que eu não gostei muito do resultado, porque tem alguns erros de proporção que eu deixei passar, e fui só ver com a arte finalizada. Talvez não dê pra perceber tanto, mas se você comparar com o desenho original, vai notar que a cabeça dele ficou um pouco pequena, e o dedo quadrado dele nem se fala, parece até daquele velhinho do Ups Altas Venturas. O link da arte original tá aí na descrição, caso você queira tentar desenhar também. Até pensei em não postar esse desenho, mas o canal já tava um mês sem nenhuma novidade, então resolvi postar. Talvez possa até tentar refazer essa arte um dia, pra comparar a evolução, quem sabe né? Acredito que compreendi uma coisa, que o esboço é uma das partes mais importantes do desenho, porque é nele em que a gente resolve tudo e vai ser refletido na arte final. Se eu tivesse organizado melhor tudo no começo, no final o resultado seria muito melhor. Da próxima vez, vou tentar melhorar nisso. No vídeo passado, o Supremo Ki pediu pra mim fazer um vídeo dando dicas de pintura. Olha, eu gostei da pintura e desse desenho, até tenho várias artes com uma boa pintura, mas não acho que eu seja a melhor pessoa a dar dicas no momento, pois tenho dificuldades em várias coisas ainda. Sou um estudante como vocês, o que eu posso fazer é mostrar o pouco que sei. Vou começar recomendando um canal que me ajuda bastante, a dica de hoje é o canal Brush Rush com Guilherme Freitas. Ele dá muitas dicas boas e ultimamente tá fazendo lives direto. Pessoal, deixem sugestões aí de personagens que você gosta, pra mim tentar desenhar, assim não fico sem ideias e tento fazer mais vídeos para o canal. E essa é a nossa arte de hoje, o Sora de No Game No Life, o anime que esperamos uma nova temporada há muito tempo. Inscreva-se e deixe o seu like caso você tenha gostado desse vídeo e comente seu personagem favorito. Falou galera!